Com mais um review de Monster High da linha Haunted, o primeiro review que eu fiz delas foi da Draculaura, agora eu vim com a minha segunda doll preferida da linha que é a Kiyomi, ambas elas são entre aspas no filme Amigas, por causa da Kiyomi e da Draculaura que eles acabam parando em Haunted. Então vamos começar o review pela caixa, a caixa da Kiyomi é bem parecida com a da Draculaura, mas só que maior, aqui tem detalhes de correntes em alto relevo, DVD 2015 é a capa do filme, aqui é o símbolo de Monster High, Monster Skullet High, aqui Haunted, assombrada e o logo, aqui tem o artwork da Kiyomi, aqui como se estivesse saindo um, como que fala? Uma fumacinha dela, esqueci o nome. O artwork dela, ele parece ser pintado a mão, achei bem bonito esse artwork, aqui vem escrito o nome dela, Kiyomi Haunterly, o fundo é uma biblioteca, acho que é a biblioteca de Haunted, onde a Spectra e o Porter ficam pesquisando, aqui na lateral tem algumas tumbas, o símbolo de Monster High, aqui em cima é transparente, na lateral aqui também é transparente, aqui de novo as correntes e alguns túmulos, aqui atrás tem escrito o assombrada, Monster Skullet High, Kiyomi Haunterly, filha do fantasma sem rosto, de uma lenda japonesa, aqui tem o artwork completo da Kiyomi, no artwork aqui ela vem com brincos, e aqui é rosa, no adol aqui veio azul e ela vem sem brincos, estudante de arrepiar, a linha que ela veio, aqui o perfilzinho dela em 4 línguas, mas eu vou mostrar aqui só em português, idade 16, estilo de arrepiar, gosto de roupas confortáveis e leves, são práticas para quem fica pairando muito por aí, sempre fui reservada e quieta, preferindo aparecer apenas para dizer o necessário, entretanto eu mudo de cor conforme minhas emoções, que é a curiosidade sinistra dela, aqui biografia completo diário dentro, aqui tem um resuminho de Haunted, as monstrinhas viram fantasmas para irem à escola de fantasmas descobrirem por que Monster High está sendo assombrada, lá descobrem que os alunos estão sendo punidos com corrente de detenção, será que conseguirão desvendar os mistérios da escola de fantasmas e das assombrações? E aqui, no final, aqui tem um computadorzinho Monster High e basicamente é isso a caixa, eu vou retirar a Kiyomi da caixa para mostrar para vocês melhor os detalhes dela e já volto. E aí galera, eu voltei com a Kiyomi fora da caixa, então vamos começar pelos acessórios, ela vem com suporte, bem semelhante, igual ao da Lala, que ele é, a base aqui é como se fosse uma bola de ferro com correntes e a hacha com correntes também, ela vem com pente em formato de fantasminho, ele é bem diferente, achei ele bonitinho até, comparado com os outros, ela vem com o diário, porque ela é básica, né, Kiyomi Haunterly, é ler meu diário sem permissão não seria honrável. Aqui na primeira capa tem o artwork completo da Kiyomi. A última parte, como sempre, é em português, porque é em quatro línguas, então ele é resumido. Eu não vou ler aqui, quem quiser ler é só... Para pausar o vídeo. Aqui o perfilzinho dela. Na última página tem um dia do diário dela, né, porque é resumido, não, na verdade são três. O dia 30 do 4, 1 do 5, e 4 do 5. Então vamos à boneca em si agora. O cabelo dela, ele tem, na verdade, três tons, de, na verdade, quatro tons de tonalidade do lilás para o rosa. Ele tem aqui nessa parte mais clara um lilás bem clarinho e um rosa mais claro. E na parte de trás, na parte escura, ele tem um roxo e um rosa mais escuro. Ele é da mesma fibra do cabelo da espectra, básica, e da gulha. É aquela fibra mais seca. Apesar de lembrar muito da espectra da Guse Night Out, ele não é igual o dela. Uma fibra diferente. Ela vem com acessório de cabelo, que é tipo uma plaquinha de metal com spikes, umas correntes e flores, porque ela é japonesa, então ela remete tudo a flores. E aqui tem uma carinha, dois olhos, porque como ela é a filha do fantasma sem rosto, todos os olhos dela remetem a rostos, né, caras. O cabelo dela vem nessa franja aqui pra cima, amarrada aqui atrás, em cima. Duas mechas nas laterais, pra deixar esse efeito. O rostinho dela é todo branco, porque ela é a filha do fantasma sem rosto, então ela não tem como se ela não tivesse sobrancelha e olhos. A boca dela é um azul clarinho cintilante. O tom de pele dela é um azul leitoso. Ela vem com essa pulseira, que é uma pulseira rosa, que tem várias... Vou baixar aqui pra vocês verem melhor. O zoom não vai chegar a focar, mas são carinhas. A pulseira dela são várias carinhas. Cada redondinho desse é um rosto diferente. Tem até um aqui que tá rindo, outro gritando, aqui triste. Então são várias expressões faciais de rostos na pulseira dela. Ela tem esse... Esse colar de spikes, formando tipo uma gravata e correntes. Aqui tem uma sculete, se eu não me engano, algo assim. Num tom de azul. O uniforme dela é inspirado naqueles uniformes de escola japonesa, que até aqui tem até o lacinho aqui em rosa. Ele é xadrez. Ele tem mangas de tule azul com essas estampas de flores em rosa metálico. Bem estilo japonês mesmo, remetendo a flores. Daqui eu falei, ele é xadrez de verde, água, preto, azul e rosa. Aqui nessa parte do vestido também tem essa camada de tule com estampo metálica. Depois vem uma camada de tule azul. Por cima da parte xadrez. E depois vem uma parte xadrez, do mesmo tipo do top. Ela vem com esse cinto, que é um cinto rosa, que tem duas correntes penduradas. E depois elas, na verdade, elas viram três. E no meio aqui tem desenho de flores e estrelas. Essas daqui são flores, pingentinhos de rosto, estrelas. Tudo em rosa, como se as correntes estivessem enroladas. A outra manga é igual. Ela vem com essa bolsa. Que também é uma bolsa imã de um rosto. Aqui são dois olhos e uma boca triste. Ela é azul e tem esses detalhes em rosa. Ela é abertinha aqui, no meio. Dá pra colocar alguma coisinha dentro. E tem esses chaveirinhos aqui. Que é um rosto, um leque. E aqui eu não saberia o que é. Na verdade, não é bem um azul. No vídeo tá parecendo azul, mas é mais pra um roxo. Uma bem azul. Descendo aqui, as pernas dela são leitosas. Meio transparentes, igual a da Draculaura. Tá ali do lado. Ela vem com essa meinha rosa, bem bonitinha. O sapato dela é um sapato de salto alto preto. Transparente, translúcido. Aqui tem spikes. Aqui na frente não tem nenhum detalhe em si. São só mais detalhes na horizontal. No salto, aqui embaixo tem aqueles mesmos rostos da pulseira. Nessa parte de baixo do salto. A parte aqui, ó. Da sola, na verdade. E o salto, eu achei ele meio... Meio assustador, assim. São dois rostos. Um em cada salto. Com os olhos azuis. E tem o desenho da boca formando o rosto certinho. Eu gostei bastante. É bem típico dela. Essa lenda dos fantasmas sem rosto, eu gosto bastante. Então, por isso que a Kiyomi é uma das minhas preferidas. Além de ser, entre aspas, ela e a Draculaura que fazem tudo acontecer no filme, né? Que levam todo mundo pra Haunted. Então, pessoal, esse foi o review da Kiyomi. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Tchau e até o próximo.